E Deus criou o mundo Criou o céu A terra As estrelas e o mar E Deus fez o homem E deu a ele a fé A esperança para se reencontrar Nos momentos mais difíceis E não um esforço supremo Para levar Deus até você Aqui está o pregador da fé Pastor Joaquim Gonçalves Nos traz fé para vencer Somente creio Somente creio Tudo é possível Somente creio Somente creio Somente creio Tudo é possível Somente creio A festa pentecostal É os primeiros frutos da colheta Os primeiros frutos da ressurreição A festa das trombetas E falou o Senhor A Moisés assim Fala os filhos de Israel Dizendo No mês sétimo No mês sétimo Ao primeiro do mês Tereis descanso Memória de jubilação Santa convocação Gratidão Irmã Jane e Norma Cantando em momentos No tabernáculo da fé Vez em quando eu me pego Imaginando O que Deus já fez E quando eu percebo Estou chorando Mais uma vez E eu choro Por ver tanta ingratidão Nos corações De quem tanto Deus amou Me refiro A esta grande humanidade Que Deus criou Cada dia Muitos vão se aprofundando No grande abismo Outros lá Não sabem se vão Ou se ficam Estão indecisos O pecado Cada vez cega o homem Só não vê na frente A destruição Mas em nome de Jesus Toda cegueira Hoje vai cair ao chão Abre os olhos Veja o que Deus já fez Nesta vida por você Quantas vezes você estava em perigo Ele veio socorrer Não percebe Nem sequer Nem me agradece Não entendo Por que tanta ingratidão Se não fosse a mão de Deus Na sua vida Não existiria Cada dia Muitos vão se aprofundando No grande abismo No grande abismo Outros já Não sabem se vão Ou se ficam Estão indecisos O pecado Cada vez cego Cada vez cega o homem Só não vê na frente A destruição Mas em nome de Jesus Toda cegueira Hoje vai cair ao chão Abre os olhos Abre os olhos Veja o que Deus já fez Nesta vida por você Quantas vezes você estava em perigo Ele veio socorrer Não percebe Não percebe Nem sequer Nem agradece Não percebe Não entendo Por que tanta ingratidão Se não fosse a mão de Deus Na sua vida Não existirias não Abre os olhos Abre os olhos Veja o que Deus já fez Veja o que Deus já fez Abre os olhos E tanto ingratidão Se não fosse a mão de Deus Na sua vida Não existirias não Se não fosse a mão de Deus Na sua vida Não existirias não Se não fosse a mão de Deus Na sua vida Não existirias não Não existirias não A festa pentecostal É os primeiros frutos da colheta Os primeiros frutos da ressurreição É com segurança e com certeza que nós abordamos este assunto Porque estamos baseando estritamente na mensagem do profeta de Deus A festa das trombetas Por isso, como todas as demais mensagens Nos dá segurança e confiança Para pregarmos ao povo Para pregarmos ao povo Essa não deixaria por menos Se tratando de um assunto tão profundo Muito maravilhoso Embora simples E não deixa de ser complexo Porque É uma linguagem Quase que entre linhas Como Jesus disse A vós vos é dado conhecer Mas a eles não Era muito simples Era muito simples Depois que é revelado É muito simples O mistério deixa de ser mistério Mas enquanto isso não acontece É complexo É confuso Só se pode dar graças a Deus Só se pode dar graças a Deus De uma forma muito profunda Pelo melhor que se pode acontecer aqui na Terra Com o ser humano É a revelação Por isso Por isso Nós Procuramos Procuramos transmitir Na íntegra A mensagem Que responde por si própria Porque é a Bíblia revelada Desde os Gênesis Até o Apocalipse Falando em Apocalipse Dez Vamos lembrar mais uma vez Que ali a noiva foi chamada João como tipo da noiva Comeu o livro E foi doce na sua boca Como mel E amargo no ventre Muito amargo mesmo E Cristo Ele mesmo Chamando a noiva Que é também uma linguagem Muito peculiar Dos apóstolos Do Espírito Santo Embora também O mundo religioso Chamado cristão Não usa É a igreja É a igreja A igreja mandou fechar No dia da Santa Fulana A igreja manda fechar Na Padroeira No Padroeiro A igreja manda fechar Até no Carnaval Que na verdade É uma sequência É uma sequência Da festa pagã Que iniciava Acontecia no dia do sol Que era 25 de dezembro Ligando uma coisa com a outra Vem o Réveillon E o Carnaval Que é uma pré Uma pré-despedida Da libertinagem Da licenciosidade Para entrar na quaresma Agora tudo que teve um significado Realmente Na Bíblia Para os apóstolos Para a igreja Do Senhor Jesus Cristo Bem entendido Então É dela É da igreja É da noiva de Cristo Essa linguagem Noiva Não é muito própria Não é muito ventilada No evangelismo natural Do mundo cristão Muito pouco mencionada Nas igrejas Mas Cristo Ele mesmo chama A sua noiva Para ser a senhora eleita Linguagem Do apóstolo São João E Para ser o que? Esposa Do rei É rainha Então a rainha do céu É a esposa de Cristo Não é Maria Uma pessoa isolada É esposa É a igreja esposa de Cristo É a igreja eleita Que goza Que goza Da primeira Ressurreição Tudo isso É estritamente Bíblico Sem interpretação De terceiros Que goza Da primeira Ressurreição Ou Da transformação Dos nossos corpos Estamos usando Palavras de São Paulo Que subirá no arrebatamento Será tirada da terra A encontrar o senhor Nos ares Para as bodas Do cordeiro Que significa O casamento E logo depois Vem para a lua de mel Que é o milênio Logo em seguida Vem a segunda Ressurreição Onde Haverá A ressurreição Dos salvos Da salvação comum E Dos perdidos Também Daqueles que serão Condenados Julgados Mediante o Julgamento Do trono branco Então Isso nos traz Segurança Ele mesmo Chama sua noiva Deixando claro Em Hebreus 13, 8 Que ele é o mesmo Ontem Hoje Eternamente Então ele fez No princípio Ele faz Agora o mesmo E ele disse Aquele que crê em mim As obras que eu faço Também as fará Lucas 22 Lucas 17, 30 E também Malaquias 4 Hebreus capítulo 4 Todas as escrituras Que foram prometidas Isto é para ser O sexto selo E o sétimo selo E a sexta Trombeta E a sétima Trombeta Bom Isto É assim Diz o senhor Porque quem está dizendo Isto é o profeta de Deus Na sua mensagem A festa das trombetas A festa do Pentecoste Termina no período O segundo da sétima Trombeta Pois o próximo É a vinda Ou então O sétimo selo Que é a vinda Do senhor Pois o próximo É o mistério da vinda de Cristo E também a trombeta Soa para os judeus A sua sexta trombeta Soa E quando isto acontece Isto lhes faz conhecer O Filho de Deus revelado Quando isso acontece Com os judeus Isto lhes faz conhecer O Filho de Deus revelado Em Jesus Cristo É uma hora e meia Estabelecido Tudo estará estabelecido Em uma hora e meia De repente Dentro desse prazo máximo Eles reconhecerão O Filho de Deus revelado Então Todas as trombetas Soam no sexto selo O sexto selo Conclui O mistério Sob o sexto selo Pouco antes Do sétimo abril Isto quer dizer Pouco antes Da vinda Literal Do senhor Jesus Então Então aqui está Levítico Vinte e três E vinte e seis Como a escritura Coloca isso em ordem Após o longo período Do Pentecoste Que Israel rejeitou Lá atrás E ele chamou a igreja gentílica Durante esse período Para fora Através da festa Pentecostal Então Vejamos A festa pentecostal É Os primeiros frutos Da colheta Os primeiros frutos Da ressurreição Isso É a festa pentecostal Os primeiros frutos Da colheta Primeira Primícia Os primeiros frutos Da ressurreição Do senhor Jesus É claro Não se pode Deixar passar isto por cima Porque isso diz respeito A gente Que não é melhor do que ninguém Como Jacó não era melhor do que Exaú Antes Porém Exaú não foi um trapaceiro Como foi Jacó Isso É para quem Deus tem misericórdia Tem compaixão E pela sua presciência Sendo ele infinito É onisciente É onipotente É onipresente Colocou o seu nome No livro da vida Do cordeiro Desde antes da fundação Do mundo Por isso você não perde isto Porque isto é para você Jesus Jesus era para Simeão Não era para o sacerdote Jesus era para Ana Aquela ceguinha Que tateava lá na sinagoga No templo Não era para eles Jesus era para o pescador Mas não era para eles Jesus era para Maria Madalena Com sete demônios Mas não era para eles Para os que iam atirar as pedras nela Cumprindo a santa lei Então isso diz respeito a você Você não perde isto Você não perde essa escola Você não perde Vamos dizer Você não perde essa fita Esse filme Porque ele diz respeito A você Você é participante dele Você é ator dele também Você trabalha nesse filme Você trabalha Neste drama Da noiva De nosso Senhor Jesus Cristo Você é componente dela Por isso não passa por cima Os demais tem que passar Obrigatoriamente isso não alveja Agora Esse tem sido O tempo da festa pentecostal Os judeus se silenciaram Eles rejeitaram isto Eles têm que ser chamados de volta A expiação E nós sabemos quem era a expiação Aí está a coisa Eles vêm tomar a conhecimento Da expiação A expiação É o sacrifício do calvário É Jesus Cristo Cordeiro de Deus Com feridas Pelas quais nós fomos sarados Derramando sangue Pelo qual as nossas iniquidades São anuladas Apagadas Esse quadro que eles vão entrar nele Nós estamos nele Nós estamos no quadro que eles vão entrar nele Mas quando eles entrarem nele Nós não dependemos mais da expiação Porque a noiva estará Arrebatada A estas alturas Em nome de Jesus Cristo Deixe isto te consolar Te animar Te curar Amém Ouvintes Escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74 501 Traço 970 Coiânia, Goiás O nosso endereço na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo O que festim de glória Para nós há de ser Quando tiver nas nuvens Cristo te aparecer Oh, nesse evento Muito feliz E de prazer também Eu hei de ver meu bom Jesus Fonte de todo o todo Nesse glorioso dia O corpo O corpo meu mortal Será Será Como O dos anjos O Dois Celestial O Desce Vento Muito feliz E de prazer também Eu hei de ver meu bom Jesus Ponte de todo o teu Ponte de todo o teu Eu estou Eu estou esperando Eu estou esperando Amém. 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 Jerusalém, ó quanto te quero, já estou olhando pra ver, quem com amor tão profundo, com seu sangue a correr, para dar-me grande riqueza, que é a beleza que hei de estar. Venha logo, Jesus, vem levar-me a esta luz, muito em breve verei, Jesus, muito em breve verei, Jesus. Amém. 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 Amém.